A gente merece o boa noite do Sérgio Meis e do Renato Teixeira. Boa noite, querido. É comigo? É você. Eu não estava pensando em ligar para aquele magnésio lá, que aquele que tem lá, tirador, viu? Tem dor no corpo todo lá junto, no pescoço. Boa noite, Beto. Boa noite todo o Brasil que está se tendo problema do nosso querido Padre Alessandro e nós estamos muito honrados por fazer parte agora de uma família só. Verdade. Essa família, eu e o Renato, que somos como irmãos há mais de 40 anos. E agora resolvemos fazer esse projeto para fazer um show por esse Brasil afora. Tenho certeza que vai ser uma coisa muito gostosa. Para mim está sendo maravilhosa. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Boa noite a todos também. Prazer para mim, para vir ao Padre, junto ao Sérgio. É uma longa história que espero que continue nos próximos anos, levando muita música boa para as pessoas e isso que o povo precisa cada vez mais. Muito obrigado. Eu quero dizer que é um prazer imenso poder estar hoje apresentando esse programa ao vivo para todo o Brasil, ao lado destas duas grandes personalidades. Esse é um dos maiores eventos que vai acontecer no dia 3 de novembro, próximo domingo, que é o Romaria Trilhas da Fé. Esta união que vai fazer uma grande força e nós vamos viajar por todo esse imenso Brasil para levar para você que está nos assistindo e para vocês que aqui também estão a boa música, a boa música cercaneja. Aqui temos grandes compositores, grandes sucessos que você vai poder escutar e prestigiar no próximo domingo, dia 3 de novembro, no Espaço Tom Brasil aqui em São Paulo. Queria dizer que estou muito feliz com o Sérgio Reis aqui ao meu lado. Ele sempre faz uma coisa que eu vou pedir para ele fazer, ele já fez hoje, mas vou pedir para ele fazer aqui ao vivo. Porque uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci pessoalmente o Sérgio foi isso. A primeira vez que eu vi o Sérgio, encontrei para ele no camarim. Aí, vem aqui, vem cá, vem cá. Aí, tirou meu chapéu e me deu uma benção. Ele disse, você, padre, você abençoou todo mundo, mas ninguém abençoa você. A partir de hoje, toda vez que eu te encontrar, eu vou te abençoar. E ele faz exatamente isso. Eu me sinto errado com essa benção. Já falei para ele que ele, para mim, está no lugar do meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo e não tive a honra de conviver muitos anos com meu pai. Mas o Sérgio, nesses últimos dias que nós estamos convivendo, ensaiando, já estive na casa dele, almoçando, jantando, enfim, eu tenho vivido experiências magníficas, tanto na casa dele, quanto na casa do Renato Teixeira. Então, eu quero que vocês se sintam em casa e vamos, mais uma vez, alegrar esse imenso Brasil com mais um modão do nosso repertório. Vamos falar.